Se inscreva no canal Fabi Toca Dicas e Manejo Não esqueça de acionar o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos Fabi Toca Dicas e Manejos Bom dia amigos passarinhos, beleza? Aqui quem está falando é Fabi Toca do canal Dicas e Manejo Rapaziada, a dica de hoje, tá? Hoje vai ser um manejo rapaziada, para você que não deixa o seu pássaro parado Você não terá um resultado bom na temporada, tá? E eu vou estar passando para vocês hoje uma dica boa Para você estar tendo uma boa temporada com o seu pássaro É um manejo eficiente, tá? Um manejo que vai ter resultado para você estar tendo resultado e alegria na hora da temporada Rapaziada, pássaro parado não terá uma boa temporada Então rapaziada, segue o vídeo e assista até o final, tá? Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, tá? Se você é novo e está chegando agora Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos Rapaziada, a dica de hoje é o seguinte, tá? Se você é um cara que trabalha, acorda de manhã cedo Sai para trabalhar e volta só no final da tarde ou muitas vezes depois do almoço Você tem que estar fazendo sempre o que, rapaziada? Pedindo para a sua esposa ou para quem fica na sua casa Tendo um pouco mais de intimidade com o seu pássaro E o que você tem que estar fazendo, rapaziada? Você pegar, não deixar ele sempre estaqueado no mesmo prego Se você tiver outros preguinhos na sua casa Você cantar e não deixar ele estaqueado direto no mesmo prego O que você pode estar fazendo? Põe outros preguinhos na sua casa, entendeu? E vai sempre trocando ele de lugar Sempre trocando ele de lugar Você põe ele hoje aqui no prego Amanhã você pega para a pessoa estar trocando Você pega para a pessoa estar trocando de prego E é o seguinte, rapaziada Acordou de manhã cedo Acordou cedo Acordou de manhã Primeira coisa que você vai estar fazendo Limpando a gaiola Dando aquele tratão na gaiola mesmo Dando aquele talento, rapaziada Não deixa a gaiola sozinha não Porque isso aí, infelizmente, atrapalha muito o rendimento do pássaro Você pega, limpa a gaiola Dá aquele talentão Frutas, verduras Dá aquele talento mesmo, rapaziada Dá aquela responsa na gaiola E o seguinte Pega ele Hoje Coloca no prego na varanda Beleza? Amanhã Coloca ele no prego no corredor Entendeu? E quando você estiver de folga, meu amigo Você faz o seguinte Acordou cedo Como sempre Porque Felizmente o manejo começa cedo Não começa a tarde, rapaziada E nem depois das 10 horas da manhã Tá? Você pega, rapaziada Pega ele Põe ele na gaiolinha de passeio E ó Punheca Vai dar um rolê com ele Vai dar um rolêzinho com ele Leva ele na casa da mamãe Leva ele na casa da vovó Leva ele na casa do primo Leva ele do outro lado da rua Leva ele na pracinha Que você vai ter rendimento com o seu pássaro Na temporada A temporada A temporada Ainda não chegou Mas está próxima Então, rapaziada Agora é a hora Que você está trabalhando Em cima do seu pássaro Não tem segredo, rapaziada Não deixe o seu trinca-ferro pregueiro Tá? Não deixe ele num prego só Esteja sempre mudando ele dentro da sua casa Para ele estar se acostumando Com outros lugares Tá? Você fazendo isso, rapaziada Ele vai estar se acostumando Com outros lugares E onde você colocar ele Você pode ter certeza Que ele vai estar cantando Tá? Ele vai estar cantando E não se esqueça também Que agora é o momento De você estar trabalhando super bem ele Tá? Com boa alimentação Água limpa Gaiola limpa Beleza, rapaziada? E começar o manejo cedo Tá? Começa o manejo cedo Tá? Cedinho E não adianta você querer Começar hoje E amanhã você ter resultado Não Vai fazendo, rapaziada Até você começar Enxergar isso no seu pássaro Que o seu pássaro Tá começando a fazer E tá dando resultado Beleza, meus amigos? Aqui quem tá falando É o Fabi Toca Se inscreva no canal Fabi Toca Dicas e manejo Não esqueça de acionar O sininho de notificações Pra estar recebendo Os novos vídeos Fabi Toca Dicas e manejos